Cerca de 62 quilos de cocaína foram encontrados em uma ambulância da Prefeitura de Nova Mamoré. A apreensão foi realizada pela Polícia Rodoviária Federal. Aconteceu no quilômetro 782, na BR-364, em Porto Velho. A suspeita começou quando a polícia encontrou o veículo parado, em uma localidade conhecida como Silos. Segundo o boletim de ocorrências, no interior do veículo estavam o condutor e um passageiro, mas não havia paciente e nem equipe de saúde. Além disso, a polícia percebeu três caixas de papelão eram transportadas. Quando questionados pelo motivo da viagem, o motorista e o passageiro apresentaram bastante nervosismo, além de respostas desconexas e controvertas. Aos policiais, o motorista da ambulância relatou que estava indo a Porto Velho para buscar um paciente no Hospital João Paulo II e depois iria voltar para Nova Mamoré. Já o passageiro informou que iria para Porto Velho visitar uma tia e pegou uma carona na ambulância. A polícia continuou fazendo buscas e, ao abrir a porta do veículo, percebeu que as três caixas de papelão estavam com etiquetas dissimulando produtos médicos, sendo cloreto de sódio e glicose. Segundo o boletim de ocorrência, quando os policiais pegaram a caixa, o motorista confessou que carregava produtos ilícitos e que já havia feito o transporte outras vezes. Além disso, o motorista revelou aos policiais que trabalhavam na prefeitura de Nova Mamoré há 18 anos e tinha facilidade para pegar a ambulância. O motorista do veículo também relatou aos policiais que recebeu as caixas em sua casa, no município de Nova Mamoré, e que entregaria nas proximidades do Hospital João Paulo II, na capital. Ele disse que iria receber R$ 10 mil como pagamento pelo serviço. Quando a Polícia Rodoviária Federal abriu as caixas, foram encontrados uma trouxa de pasta base de cocaína, dois tabletes de cloridrato de cocaína. De acordo com o boletim de ocorrências, a soma dos produtos é de aproximadamente 62 quilos. O motorista e o passageiro da ambulância receberam voz de prisão. A dupla e o veículo foram encaminhados à Polícia Civil para as providências cabíveis.